Vou pegar... Seriamente, eu só consigo pegar a parte... Ai, é isso aí! Meu Deus, calma! Não gostou! Ele ficou meio forçado! Como é? Não, não gostou! Antes de vamos reagir aqui com vocês, meus amigos, a festa da salsicha é uma animação nada infantil, tá bom? Eita, pera! Ai, que maravilha! Ai, que maravilha! Ai, que delícia! Quem sabe que a gente tá com um novo canal de... Vlog, meus amigos! Ontem saiu um vídeo muito top mesmo, inédito lá, vão lá conferir. É totalmente diferente desse canal, beleza, meus amigos? Conteúdo brabíssimo, vão lá dar uma força. Faltam, acho que de 20 a 30 inscritos pra gente bater o tão sonhado mil inscritos. Contamos com a presença de vocês, tamo junto! Obrigada e bora pro vídeo! Bora! Hoje, nesse canal, festa da salsicha, um filme infantil... Será? Será, meu... Será? Muito divertido e que é excelente para se assistir em família. A mãe que colocou esse filme pro filho assistir tá até hoje pagando um psicólogo, porque depois de um filme desses, nenhuma criança volta a ser o que era. Sem mesmo assistir ao filme, você já pode imaginar um pouco do que esperar, já que os autores desse filme são os mesmos de Super Bad. Eu sou o McLovin. E... Todos os filmes do Shrek, ou seja, o cara manja. E se não viste Shrek, pelo amor de Deus, né? Vá ver! E se não queres ver, te deixo o resumo também aí em cima. E o outro diretor do filme... É, dirigiu todos os filmes do Thomas e seus amigos. É um belo equilíbrio. Aliás, por algum motivo, eu sempre tive um certo medo daquele desenho dos trens. Bom, preparados para momentos de absoluto constrangimento? Se sim, te convido a me acompanhar nesse simpático vídeo. E então é por isso que hoje nesse canal, Festa da Salsicha! E comecem um supermercado, onde obviamente temos alimentos. Pausa pra comentar o quanto a dublagem desse filme é legal. Amanhã, nessa hora, todo mundo aqui vai estar com 15 centímetros enfiado num pão... Guilherme Briggs, você é incrível e onipresente. Olhem todos esses alimentos. Todos têm uma forma bem duvidosa. Olha a boca desse pão. Meu amigo, isso parece um... Continuando. Guilherme Briggs, eu vou pro paraíso, filha da puta! Ok, eu ri bastante disso. Aqui conhecemos as salsichas. E essas são Carl, Frank e Barry. Uma salsicha meio deformada. Tanto faz, Barry. Você é diferente. Por isso que é esquisito. Zoar o tamanho é uma grande sacanagem. E também conhecemos as bisnaguinhas. Esses pães com uma boca bizarra. Ai, que tristeza. Aposto que com você é uma rapidinha de 15 segundos. Acostumes, teremos piadas em muitos momentos como esse. Uma dessas bisnaguinhas é a Brenda, namorada do Frank. Que, de acordo com o Carl, é uma grande de uma safada. Todos os alimentos desse supermercado acreditam em deuses e também que estão predestinados a irem para um paraíso. Ou seja, eles acreditam que quando uma pessoa escolhe eles, eles vão para esse tal paraíso. Eu sinto muito lhes dizer que o paraíso que vocês vão quer dizer... Nem precisam dizer o que quer dizer. Já que essa mostarda que foi escolhida para ir volta traumatizada. Tão traumatizada que tem uma visão de ver essa garrafa de bebida ameaçando ela caso ela conte a verdade sobre o tal paraíso. As salsichas e as bisnaguinhas bizarras são escolhidas por essa mulher que parece as mães da pixa, mas só que bem mais exagerada. Todos os alimentos no carrinho da mulher estão bem felizes e aquela mostarda que voltou traumatizada é pega de novo. De novo essa porra. Ela avisa sobre a grande mentira que é o tal paraíso e acaba se jogando e espatifando no chão. Antes de se jogar, ela diz para o Frank falar com o Aguardente, que é aquela garrafa de bebida que ameaçou a mostarda para caso ela contasse sobre o paraíso. Esse tal Aguardente parece saber a verdade sobre tudo isso. Limpeza no corredor 2. A Milf aqui derrubou uma ducha. A Milf. Olha que belo elogio. O Frank e a Brenda que acabaram caindo do carrinho da mulher se juntam a outros alimentos que também caíram. Esse pão com barba aí e essa rosquinha. Vemos em outro lugar um dos alimentos que também caiu. Quer dizer, não um alimento. É uma coisa usada para certas finalidades. Vou chamá-lo de Xuca. Ele encontra essa caixinha de suco e faz algo com esse buraco que está aberto na caixinha. Use seu cérebro para imaginar o que ele fez. Ou melhor, não use. Isso é bizarro de se ver. Ele então depois de, digamos, sugar a coitadinha da caixinha resolve ir atrás do Frank pois acha que a culpa dele ter caído do carrinho e quebrado o tubo da cabeça dele é do Frank. O Frank que está em busca do Aguardente e mente para a Brenda sobre isso. Todos eles vão parar em uma festa de bebidas literalmente falando. Isso aí me lembrou muito aquela cena de Carros da Pixar onde aquelas meninas acendem o farol para o McQueen. Inclusive se não viste Carros, a pior saga da Pixar. Ah não. Hora de receber hate. Eu te deixo o resumo da saga em cima. Depois de algumas bizarrices na festa o Frank vai até o Aguardente que é um tremendo de um feiticeiro doido. É olhar no fundo do meu saco de profecia. Ainda bem que ele não parou em saco. O Aguardente e esses dois outros resolvem contar toda a verdade para o Frank mas antes uma pausa para dar aquela fumada. A Brenda e os outros são levados por essa garrafa até um lugar só que essa garrafa planejava entregar eles para o Shuka. Ele que com esses braços está parecendo aqueles caras que injetam óleo. A Brenda e os outros conseguem se esconder e fugir com a ajuda desse barra dessa taco chamada Tereza que quer macetar a Brenda. Pica a mão. Eu vou lhe pegar, pica a mão. Voltando ao Frank depois de dar uma boa fumada A gente fuma 24 horas por dia, é sério. Parece algum de vocês. Ele descobre toda a verdade sobre os deuses e o tal paraíso. Eu vou te contar a verdade sobre o paraíso. Nós inventamos. O Aguardente conta que tudo isso isso é uma grande mentira inventada por ele e que os taus deuses que são os próprios humanos que vão ao supermercado irão destroçar e comer todos eles. E os deuses mataram a gente? Não tem lógica. Ah, porque isso torna eles mais fortes. Eu realmente me sinto mais poderoso cortando e comendo alimentos mas qual o motivo de o Aguardente ter inventado toda essa história de paraíso? Bom, ele conta que antes todos os alimentos sabiam do seu trágico destino e por isso era um grande terror no supermercado. Então ele inventou toda essa história para que os alimentos ficassem tranquilos e felizes quando fossem levados acreditando que iriam ser amados e cuidados pelos deuses. Após descobrir toda essa verdade o Frank decide contar tudo isso para os outros alimentos contar que não vão para porcaria de paraíso nenhum e sim para a morte. Só que claro, provavelmente não irão acreditar nele assim como ignoraram o que a mostarda disse no início. Então para encontrar uma prova disso eles dizem para o Frank ir até o corredor além do freezer. Na casa da mulher que levou o Cal e o Bell ele e todos os outros alimentos levados descobrem a verdade e veem um verdadeiro massacre de alimentos se liga nessa carnificina. O Cal e o Bell desesperados correm para a janela e o Cal acaba morrendo nesse fatality aí e o Bell acaba caindo da janela. Caí do carrinho, depois perdi o Frank e agora tô sendo caçado por um chuveiro de fazer chuca. Que vida triste a sua, pão com a boca esquisita. A Brenda, a Taco, o Rosquinha e o Pão acabam sendo encontrados pelo chuca. O que a gente tem aqui? Um taco, um Donald neurótico e uma coisa idiota. Resumiu perfeitamente cada um, valeu aí chuca. Ele ataca a Brenda, mas ela e os outros fogem e são perseguidos por ele, mas conseguem escapar. Você tá querendo me dar. O Bell é que está sozinho pelas ruas encontra esse cocô e essa... essa merda aí. Ele acaba vendo a sacola do supermercado onde ele vivia e resolve ir atrás do cara que está com ela. Já o Frank reencontra a Brenda e conta pra ela toda a mentira que é o paraíso e também onde eles podem encontrar uma prova sobre isso, que é no corredor além do freezer. Só que a Brenda não acredita nele e ainda prefere acreditar no paraíso. Eu não sei como você pode acreditar num monte de coisas sem ter prova alguma. Frank, uma salsicha ateia. Mas você não sabe o que cabe aqui. Eu nem quero saber. Ela e os outros então se separam do Frank. O Bell consegue chegar na casa do cara que estava com a sacola do supermercado. Mas que se fô do mundo, meu nome é Raimundo. Amo a dublagem brasileira. Você consegue me entender? É alucinação. Alucinação. O cara usa tanta dobra que simplesmente consegue enxergar e conversar com o Bell e com os outros alimentos também. E por fim o cara acaba capotando depois de tanta droga e conversas com alimentos. O bom com Barbie e o rosquinha acabam achando seus corredores e a Brenda rejeita a Taco Tereza por acreditar que isso é errado e vai contra o que os deuses acham certo. Voltando ao Bell, ele conhece essa chiclete muito inteligente que lembra muito o Stephen Hawking. Ele que ajuda o Bell a achar o caminho pra casa. O Frank consegue chegar até o lugar e encontra esse livro de culinária. E nesse livro ele vê que tudo o que o aguardante disse é realmente verdade. Ele então conta isso para todos os alimentos no supermercado e todos entram em pânico. Só que o pânico não dura muito já que todos preferem não acreditar no Frank. Eu realmente não sei quem quiseram representar aqui. Quando o supermercado abre, a Brenda acaba sendo pega por uma mulher e o Frank vai atrás dela. Então, eu andei malhando um pouquinho. Já ouviu falar de uma coisa chamada rapidinha? O cara é uma máquina, ou melhor, uma salsicha. Já o Frank se reencontra com o Bell. Ele que trouxe simplesmente a cabeça do cara drogado lá. Como ele matou esse cara? Bom, ele conta que assim que o cara acordou, quis cozinhá-lo. Só que acabou derrubando a panela quente nele mesmo, escorregando e perdendo a cabeça pra um machado. Literalmente falando. Eles mataram o calmo. Ele sofreu muito? Ah, sim. Sofreu nada. Aquilo ali teve uma morte bem tranquila. O Frank e o Bell junto com o seu grupo elaboram um plano. O plano é lançar palitos de dente com drogas nos humanos para que eles consigam ver as comidas, assim como aconteceu com o drogado que morreu. O plano funciona, mas os humanos desesperados começam a atacar e matar todas as comidas do supermercado. Intancável esse chiclete tetrapléxico. As comidas que estão sendo massacradas não ficam quietas e resolvem lutar contra os humanos. Esse aí do refrigerante comentos foi muito bom. Enquanto toda essa batalha está rolando, adivinha quem aparece? Sim, o Shuka que ao ver esse humano resolvem entrar em um certo buraco dele e controlá-lo. É, uns controlam pelo cabelo e outros pela bunda. O Frank acaba sendo pego pelo Shuka, mas é salvo pelas comidas. Elas que matam o Shuka e todos os humanos. Depois dessa vitória, as comidas resolvem comemorar. Como eles fazem isso? Bom, só assistindo para você ter noção do quão grande é o constrangimento dessas cenas. Eu ri pra caramba de tudo isso e também fiquei pensando nos dubladores que tiveram que dublar isso. Puta merda. A criatividade para essas cenas das comidas se comendo é foda. Até o Belly consegue achar alguém deformado que nem ele. Depois de todas essas cenas bem criativas, o Belly chama as comidas para algo importante. Eles então vão até o aguardente que junto com o chiclete revelam para elas algo muito mais doido do que deuses não existirem. E sim, eles simplesmente revelam que eles não existem e são apenas uma animação feita por pessoas de outra dimensão. Então eles mostram o rosto dos atores e dubladores do filme. Gostei demais disso. Simplesmente quebraram a décima parede. Eu sei lá. O chiclete mostra a máquina que ele criou que consegue levá-las até essa outra dimensão. E no fim, eles vão em busca dos seus criadores. Festa da Salsicha é um filme divertido e com um humor que eu particularmente adoro. É, é o meu tipo de humor esse aí. O filme em si não é só essa bizarrice toda. Ele também apresenta assuntos como religião, crenças e etc. Só que, claro, com muitos palavrões e muitas cenas bizarras. Esse é e foi um filme bem polêmico quando foi lançado em 2016, já que aparentemente parecia se tratar de uma animação infantil. E pensando aqui agora, Festa da Salsicha é um nome com mais de uma interpretação. Bom, podem até pensar que ele foi massacrado na crítica, mas não, ele recebeu notas excelentes sendo bem elogiado por seu humor e enredo. Concordo com os críticos nisso. Nas bilheterias, Festa da Salsicha foi muito bem. Ele foi um sucesso e arrecadou bem mais que seu orçamento. E então é por isso que comigo... Ah, já me segue no Insta? Siga-me no Insta, que lá eu te mostro minha salsicha. Sem mancada, claro. Comigo, ele tem um sete. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já... Eu vou pro paraíso, seu filho da... Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Caraca, mano. Esse filme é bizarro mesmo, né? E eu já era de imaginar que o filme recebeu muita crítica, né? Mas eu não lembrava daquela parte da cabeça, como que o cara perdia a cabeça. Lembrei agora. A parte da minha, eu também. Ah, é, dele falando, né? Eu acho que é muita coisa, velho. Eu acho que você tem que assistir no mínimo umas duas vezes. Uma outra vez pra você pegar todas as piadas. Caraca, vocês já assistiram, gostaram, assistiram dublado ou legendado? Comenta. A dublagem é... A dublagem é sensacional. Mas, realmente, deve ter sido constrangedor pros dubladores, né? Ainda mais naquele final ali. E tem que interpretar, né, velho? Você tem que entrar no personagem. Sim, você tem que entrar no personagem, independente do que o personagem esteja fazendo. É. É muito louco isso. Nossa senhora. Nossa, velho. Caraca, muito bom esse vídeo. Espero que você também tenha gostado. Comenta o que achou e a gente se vê, então, no próximo vídeo.